Eu só queria gravar esse jogo aqui Que eu me ligava esse aqui, tipo Uns 4 anos atrás E não tem como tirar shift Eu só põe uns Uns 4 anos atrás E eu jogava O que eu vou falar? O que eu almoço? O que você queira? Apesar... Que é? Não falei que você curtia, sei lá. Eu vou jogar uma objetividade pra caralho. Eu não sei se você vai andar com essa porra. Se você vai me guiar, mano. Se eu gostar um pouquinho de álcool. Acho que eu gostar, sei lá. Mas é assim. Eu vou jogar um pouco de água na hora, que eu tô fazendo. Que ele vai ganhar um pouco de água. Um pouco de água. É sério. Então eu vou sair aqui. Eu não vou jogar um pouco de água. E agora eu vou jogar uma eza. Vou jogar uma eza. Ah, sim... Noss Tão muito assustado Cáguinha, acho que Eu acho que essa coisa é a ver que eu acho que ele é muito engraçado Eu sou eu acho que ele é Eu acho que eu não quero falar com ele Eu não acho que ele é muito engraçado Oxe Vou ver isso aqui É O que que ele é o urso? Cadê o urso? O que é que ele é o urso? O que é que ele é o urso? O que ele é o urso? Aqui 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 não Pensa E pensa em dois Nossa Isso ai Como disse Eu não fiz um vídeo na época Acha um novo canal da pessoa Ali ninguém tá achando um novo Se nem existe eu não sou Se ainda é realmente Não sei O que é que ele é o urso? O canal do dia O seu aviso Ah, se ofendeu o que esperar Canários Fala no estúdio Aqui Aqui Só que vai ficar Não vai nem Não vai nem Não vai nem Não vai nem Nenhuma lugar aqui Só que você já disse que ia funcionar como meu pão desde o truque Só que eu era da época Que foi No que eu Fazer um vídeo que ia funcionar no meu pão Imagina ele Eu preciso É só que eu vou funcionar Aqui Tem que testar a roupa, e aqui, eu não tenho nem ideia, eu fiz aqui, o celular não, aqui, o celular não sua vez, nem sabe, mas, o celular não seu celular, nem sabe, eu sei se fosse o celular não, até agora, mas, eu não sei se fosse o celular não, agora, e aí, eu sei se você vai ver, mas, eu sei se fosse o celular não quebra, a resposta do celular, mas, eu sei se eu fosse o celular, que é o celular? E aí, preocupado você, eu sei que eu tenho agora, Vamos ver se vocês querem fazer o resto Vem, vai pro cilho Um dois, traga pra cima Quinto chove Eu nunca me imagino, mas eu não tinha um quarto foda nesse jogo. Eu não tinha um quarto foda nesse jogo. Eu não tinha um quarto foda nesse jogo. Esses quartos aqui, olha. Esse quarto é um bruxo. Eu não tinha um quarto foda nesse jogo. E eu não tinha um quarto foda. Eu não tinha um quarto foda. Eu não tinha um quarto para extrair, mas eu nunca tinha uma chave. Que coisa tira. O grama de jinks. Eu acho que o quarto sim que é bom. É bom, você vai ter rapido. Que quardinho de merda, puta que porra. Pô, quem for... É só o quarto, de ser ele. Vamos ver a essa coisa aqui. Caramba que vai ser a outra coisa. Vai ser muita coisa. Aqui você pode virar o Fockeball Board, você pode virar o Authentic Games, vamos para o Fockeball Board, eu quero colocar um negócio original, aqui, para que eu peguei dessa na vou gastar dinheiro para comprar um negócio que eu já comprei no notebooks, porque quem fala que eu realmente hate esse negócio, tchau, 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 t Consegui a print, fizerei a print, fizerei a print, fui postar até no Twitter, se inscreve no meu twitter, dá lá o link que eu apaguei, nossa, acho que já postei, se inscreve no seu celular, 15h17 da manhã, já tinha um vinheta do saco, se jogar o o cuacom né, fazer um vídeo o peitinho é bom acho que ele só acaba ahhh acho que foi esse vídeo é aquele vídeo a mão de transa ela que eu levei é um carro do povo passando com essa 12 meninos esse jogo já foi bom 5 anos atrás mas já foi esse é o ponto espero que você goste do meu vídeo galera e a gente esta aqui mexendo em mãos porque você eu sou muito legal não é isso ai eu vou parar de ser autista eu vou ficar tipo uuuu 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 não uuuu uuuu E não. Alô, filho, esse é o cabo da rua passando no seu... Nossa. Comece. Comece a ver, é verdade. Do nada, como é que chegou aí no mito? Tô panicando. 450... Putz, pra começar com 500 de dinheiro nesse lugar. É uma economia militar. Eu sou Deus. Milão. Ok. O que você tá, oua esp付a? A verdadeiro? Não, ele se sabe mais alguma coisa que você é. Não cabe apenas. Não é única. Vai só permitir. 1 1 1 2 1 2 2 2 3 4 Tchau.